Viu uma coquinha fazendo um favor? Finalmente liberaram o Airzone solo, então só vamos, na moral. Perder o resto da sanidade que já não é muito. Não é muito não, é zero, é negativo. O bom é que dessa vez nesse mapa eu vou estar pegando de um começo. Só que o ruim é que eu não faço a mínima ideia de onde eu drop. Vou marcar esses dois aqui mesmo. Portunista e Granas. Cara, esse mapinha tá bonito demais, na moral. E pelo menos tá aqui pra mim, né? Tá rodando melhor do que Verdansky. Só que eu fiquei sabendo que no console tá até queimando os consoles. Aí é meio triste. Pega os inimigos antes que eles peguem você. Pega o C4 pra mim. Já vou chegar rushando nesse cara que tá aqui. Parece meio que eu tô com voz de cansado, é que... Mano, eu não sou um personagem, tá ligado? Eu não vou ficar, ah, estou super energético hoje. Aí sempre que eu tô de boinha, eu faço vídeo de boinha. Eu não vou ficar forçando. É ruim que eu não conheço absolutamente nenhum lugar do mapa. Esse bagulhinho aqui é mó legal, mano. Dá pra você acender ele com fósforo e aí você taca. Não sei se... Ah, beleza. Deixei cair isso aqui. Vou quadrar aqui. Cadê o cara, velho? Mais. O outro cara tava por aqui, né? Provavelmente ele vai vir seco atrás de mim. Lá. Essas armas do chão tão com um recoil absurdo. Essa daqui até que não tá tanto. Ela só tá jogando pro lado um pouco. Eu vou ter que ruxar nele. Ele não vai querer ruxar. Ninguém ruxa nesse jogo. Eu acho incrível. Parece que eu sei dar a volta. O cara pina os tiros e tal. Tá uma boa. Quer dizer, eu não sei se ele tá jogando no PC da chute, né? Então não vou nem falar nada. Mas é, pelo que eu vi, o pessoal tava reclamando bastante no console. Que tá tudo travado, lagado e queimando. Literalmente queimando o console. Ó, dá pra subir as pedras? Aí sim. Pedra subir, viu? Uma parada que eu nunca pensei que eu ia vir. Sobe na pedra, mas não sobe na janela. Os caras tão voltando com a arma do Gulag agora, né mano? Volta de pistolinha, mas... É... Jogo? Então, né? Acho que aconteceram coisas aí. Ai, relaxa que tá em beta ainda. Eu tô perdendo sanidade no bagulho... É... Aí sim. Uma parada que eu queria muito que tivesse aqui. Aquele modo provas de ferro. A vida mais alta no solo. É uma parada muito boa. É muito bom, velho. Pegue os inimigos antes de você. Foi bem satisfatório esse caminho. Pareceu um Sonic da vida, sei lá. Tipo, pegando os dinheirinhos ali. Ah, os caras tão pra lá. Vou simplesmente ruxar em todo mundo que eu ver na minha frente e dane. Prefiro ser solado ruxando do que ganhar campeirando igual louco. Só vai, só vai. Só... Chegar sem medo de peito aberto nas casinhas tudo e dane. Pelo amor de Deus, que sniper é esse? Ai... Tem uns caras por aqui, mano. Caraca, que... Mano... O mapinha tá muito da hora, velho. Tá muito mais agradável. Eu não lembro direito em que vídeo que eu tava falando sobre o Demon Slayer, etc. E o pessoal tá falando muito, tá me marcando muito. Relaxa, mano. Eu tô esperando só acumular uns episódios, aí eu... Beleza? Aí eu pino tudo. Aí sim. E falando em anime, vocês sabem quando que vai juntar a Crunchyroll com a Funimation, cara? Eu tenho... É... Nossa, quase eu fui deletado. Eu esqueço toda hora que os malucos não caem de pistolinha mais. Mas então, eu prefiro assistir anime de forma legítima porque meu canal tinha sido hackeado por causa de um site de anime que eu assisti antes. Aí, tipo... Mano, não tem porque eu não pagar um bagulho de bolinha. Não é nem tão caro assim. Crunchyroll patrocina nóis aí. É nóis. O cara tá camperando na casinha lá com vontade, com força. Deixa eu ver se consigo ruxar por aqui. Olha os parkour. Já tô descobrindo os parkour do mapa, mano. É incrível como deve sair esse apelão, né? E os caras também só jogam com ouvido, então... Eu vou te falar que tá top em jogar solo sem os carinha sentado nos cantinhos passando os sensores de movimento a cada segundo, mano. Muito bom isso, gente. Acho que eu vou pegar o loadout, mas eu não tenho nenhuma arma upada, cara. As snipers aqui tão muito lixo. Eu, sinceramente, acho que eu não vou pegar sniper não, mano. Tá tudo torto, tá mirando torto, tá mirando lento, não vale a pena não. Pior que esse mapa tá da hora pra eu jogar de sniper, porque ele é bem aberto, tá... Olha o cara... Meu Deus, que sorte que eu dei, véi. Ainda bem que eu vi ele. Pô, mas eu não tinha matado um cara ali agora há pouco. Deixa eu ver se eu decabei... A stage aí com pistolinha. Não sei pra quem eu atirei, né, mas beleza. O cara tá todo tartarugado ali no canto também, andando agachadinho. Olha como ele vai. Não tem nem ideia de onde eu tô. Puxa, nele. O cara tá usando munição incidiária ainda por cima. Não sei onde que tem entrada aqui na casa. Calma. Vou descer. Descer errado. Top. E agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ter um sonho com ele. Aí sim. Que isso, velho. Que apelão. Meu Deus. Esse cara... Ah, não. Ele já tinha quebrado... Não. Calma. Eu quebrei o escudo dele. Não quebrei agora? Tenho certeza que eu quebrei o escudo dele. Como que eu dei tanto dano assim? Tá bom, né? Tá bom. A água aqui é bem rasinha, né? Dá pra deslizar por ela. Dá uma... Molhada. Ai, caraca. Esse bagulho de liquidação... Eu não curti muito o jeito que deixaram esse daqui. Porque toda hora que tem liquidação, esse cara pega a self-revive e o Eevee. Aqui, na verdade, era bem melhor o jeito que funcionava. Você caía, juntava 10k, comprava o loadout, ficava rodando o Eevee, saca? Mas aqui não dá pra fazer isso. Só dá pra pegar o loadout depois que passa o primeiro círculo. Mas aí eu não sei se vai ficar assim, tá ligado? Porque não tá com solo normal. Só tá com solo de vanguarda, né? Só que ainda tá bem cedo pra tirar conclusão, assim. E ver como que tá as paradas. Vai mudar muita coisa. Acho que tem balanceamento chegando também, né? Essas paradas. A responsabilidade tá com eles, né? Se eles deixarem zoado, aí só vão perder player. Principalmente pra parada do console. O pessoal do console tá muito brabo, mano. Na moral. Aí eu fico conversando e tô... Ai, meu Deus do céu, velho. Não tem como prestar atenção no comentário e na... É. Simplesmente não. Caramba, tá vermelhinho aqui. Essa parte tá parecendo... Barrelfield Bad Company 2, Vietnã. Caraca. Que jogo, mano. Na moral. Vai se ferrar. Que jogo gostoso. Não joguei tanto aquele BF, cara. Beleza. Tomando um tiro. Quer dizer, eu não tomei nenhum tiro. Só o caminhão que tomou. Tomou de novo. Carinha. Caranguejando. 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 Caraca. Nossa. Meu mouse travou. Mano. Que isso, cara? O cara vai tá me esperando agora. O lugar tá fechando. Ai, ai. Ai, ai. Vai dar muito ruim, mano. Calma. Não dá pra descer agora do caminhão. Mas quando eu descer do caminhão, meu mouse não quis mexer de jeito nenhum. Sobe. Cacete, velho. Se eu morrer aqui vai ser muito desusado. O carrinho tá parecendo um fuscão grosso. É um vulcão isso daqui, mano? Deixa eu trocar de caminhão. Se eu fechar pra cá eu tô muito ferrado. Mano, vai dar merda, na moral. Olha o carrinho lá. Sobe desus. Não vou conseguir subir. Eu tô pedindo muito pra tomar um tiro daqui. Calma, ele tá subindo. Devagar, mas tá subindo. Eu achei legal que todo mundo tá se escondendo e eu tô aqui, tipo, dando maior rolezão. Não que eu ligue, né? Caraca. Aí sim, gostei. Tá aí. Liga não. Vou também. Sem capotar, sem capotar. Dá pra trocar de assento aqui, não dá? Vou deixar ele reto. Ah, dá. Ó. Autodesa... Mano. Cara, é puro skill. É puro skill. Não tem nem como. Ai, caraca. Ai. Ai, aquele não vai passar, não. Quer ver eu morrer assim? Quer ver eu morrer assim? Ah, não, hein? Vou ter que descer desse cacete. Ainda bem que eu tenho seringa. Ah, é o cara de sniper lá em cima. Não tem... Mano, o que que eu faço? Tipo... Olha isso. É muita vantagem pro maluco. Isso é boa. Não desliza. Faz coisas. Deve ter um cara aqui. E aí, mano? Um gás me comendo a partida inteira. Beleza, a pistolinha tá quebrada, mano. Ah, mano. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O cara tá muito na vantagem. Tô ferrado, mano. Na moral. Será... Ah, peguei uma máscara. Seria top ganhar em... A primeira não, né? A primeira deu ruim. Se for que o gás vai fechar em mim de novo e vai ficar lá o topo com o maluquinho. Tipo... Isso aqui eu tô me sentindo no Fortnite. Os caras com... com... high ground. Olha lá. Aí eu atiro, né? Eu tenho probleminha. Podia ser mais fácil de subir ali, mano. Caraca, mas... Ah, não. Fiz merda, né? Eu tenho certeza que eu fiz merda. Esse turno não vai dar pra passar pelo gás aí. Caraca, velho. Eu não tenho mais cilindro. Ah, só tenho. Só tenho um vivo. E eu vou morrer pro gás. É isso. Perder minha família. Ah, eu tô tossindo ainda por cima. Beleza. Beleza. Eu tomei dano de queda. Cara, que bagulho bugado. O cara tá chegando. Marcando. Nova. Nova segura. Errou? O cara todo desesperado, errando tudo. Tá bom, mano. Segundo lugar. Eu tava... Fulberizando. Não sei nem como eu cheguei em segundo lugar, mas... É isso. É nóis.